Galera, notícia rápida aqui sobre a CUC, tá? Uma oportunidade que você tem aí de aumentar os seus ganhos no airdrop deles, tá? Que é mintar esse NFT aqui, galera. Gratuitamente, na verdade, só precisa pagar ali uma pequena taxa de gás para mintar. Aqui neste post do Twitter, eles deixaram um link aqui que vai mandar a gente pra esse site aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo também aí. Então a gente pode mintar esse NFT aqui, ó. O que é que eles dizem aqui, ó. 26% das pessoas que fazem airdrop não clamam os seus tokens, então. As pessoas que não clamarem os tokens do airdrop, se a gente tiver esse NFT aqui, a gente vai poder reivindicar. Vai ser distribuído para os detentores desse NFT, certo? Aqui até ele fala, ó. Quando atingir 200 mil participantes que clamarem que mintarem esse NFT, os tokens da cookie serão desbloqueados para poder sacar, beleza? Então vamos lá, galera. Vou clicar aqui, ó. Eu já tô aqui com a minha carteira conectada. Não, galera, tá aqui, ó. Eu tenho 73 centavos de dólar só aqui nessa minha carteira. Vou clicar aqui, ó. E aqui a gente pode selecionar, né, a rede base, a rede arbítrio e a rede BNB. Vou deixar aqui na rede arbítrio mesmo. E vou clicar aqui para clamar. Mint seu cookie. Agora eu vou confirmar aqui, galera, para pagar essa taxa de gás. Ó, taxa de gás bem baratinha. Confirmar. Mint com sucesso. Então tá aí, galera. Já tenho aqui o meu NFT. A cookie tá aqui, ó. Tá alguns dias para ser lançada aqui na Bybit. Beleza? E outra coisa que tem aqui, galera, uma novidade que tem aqui que eles lançaram também, ó. Deixa eu procurar aqui rapidamente para mostrar para vocês, que é uma promoção. Aqui, a promoção aqui, galera, que tá com a Bybit. Juntar biscoito, Bybit, campanha, ganhar. Tá traduzido bem errado aqui, mas o que é que você precisa fazer? Ser o novo usuário da Bybit. Então, se você não tiver conta na Bybit, você pode fazer um registro. Clicando aqui, ó. Registre uma nova conta. Depois que você registrar a sua conta, você coloca o ID da Bybit aqui. Confirma o registro. E vai fazer depósito aqui, ó. Se tiver, né, claro. De pelo menos 100 dólares lá na Bybit. E aqui você vai, acho que triplicar os pontos do airdrop. E ter a chance de ganhar aqui esses prêmios, ó. Um BMW. Eita! BMW, Rolex e um Playstation. Vai ter a chance de ganhar esses três prêmios aí. Desta promoção aqui que eles colocaram aqui, tá? Porque o token deles vai ser lançado na Bybit. Então, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra fortalecer o canal. Se inscreve, se não é inscrito e ativa o sininho pra não perder vídeo novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.